Oi! Estás aí? Oi! Estou! Ok, ok. Antes de mais, antes de mais, estás a ouvir o som do YouTube? Caga no som do YouTube, é só o som do Skype, está bem? Ok, já está, já está. Isto tem um buen delay! Pois é! Tudo o que estamos a fazer agora só aparece 20 segundos depois. Portanto, se te matares agora, as pessoas só vão chorar 20 segundos depois. Ainda vais a tempo de desligar se eu me quiser matar para ninguém. Não, e as pessoas vão chorar a tua morte 20 segundos depois. Ok, está frio aí no sítio onde tu estás? Estou, estou, eu estou no sótão. Isto é de sótão para sótão? Pois é, é de sótão para sótão. Não está climatizado o teu sótão? Está, mas entre ter o ar-condicionado ligado ou ter a janela aberta, prefiro ter a janela aberta, sou um bocado claustrofóbico no que toca a sótãos, acho eu. Sim, e também não queres deixar aí o fumo do que estás a fumar no sótão. É, sim, não faz sentido. Porque senão, os mascotas, tipo, tripam logo um gajo. Pá, Bruno, muito obrigado por teres aceitado a cena. Estás aqui de sótão para sótão comigo. Eu não sei como é que é que é de começar esta conversa, porque isto não é nenhuma entrevista. Aliás, aqui as conversas do Unastream não são propriamente preparadas. O que se por um lado revela a minha enorme impreparação, eu não teria desinteresse. Não é desinteresse. É porque eu quero que a coisa seja o mais espontânea possível. Eu ainda nunca, já tinha visto antes disto do YouTube, só mesmo no Ustream. Ah, então tu acompanhas a minha carreira na net. Uma vez apanhei e curti, ué, tinha para aí 500 viewers e eu pensei, fogo, um dia que eu faça um livestream que tenha 500 viewers, eu sou tão fixe, meu. Mas olha que bem possível que se fizer um livestream. Entretanto já consegui, mas depois pensei, afinal não é assim, afinal ainda não me sinto assim tão fixe, fiquei um bocado desiludido, não tem a ver afinal com isso. É pá, é fixe, sabemos que está, olha, por exemplo, neste momento estão 600 pessoas a ver o stream em direto, é fixe. Puma, é bem fixe. Eu mudei do Ustream para o YouTube, porque, enfim, o Ustream também há a possibilidade de ficar lá, não é? Fica lá gravado. Mas o YouTube é uma cena muito mais popular. Claro, é muito mais fixe. E muito mais fixe, pronto. Eu, por acaso, não sabia que havia esta possibilidade, só há pouco tempo é que tomei conhecimento que havia a possibilidade. Também acho que só há pouco tempo é que começou a haver esta possibilidade. Eu não sabia. É. Portanto, eu comecei isto há, que é, dois meses, para aí, e olha, já há um following, já tenho um following. Tu é que tens um following do Caraças? Tenho, aqui no YouTube. É, começaste com as tuas cenas há quanto tempo, recorda-me? Há três anos. E o que é que te levou a fazer isto? É pá... O que é que te levou a pegares uma câmera e fazer cenas para a net? Tinha demasiado tempo livre, acho eu, e pronto. E comecei a ver outros vlogs de outras pessoas. Começou. Foi na altura em que houve portugueses que começaram a fazer isso. E eu apanhei logo um na minha escola, pumba. E fiquei, uou, se este gajo consegue, então, eu acho que também vou fazer. E fiz. E olha, mas no início era um bem podre, não correu logo bem. Foi, fiz, e fiquei tipo, é, isto afinal não é nada de jeito. Mas depois continuei, e depois é que começou a ser assim, mais visto. Esse primeiro vídeo ainda está no canal? Ainda, ainda. Tem que ir lá ver isso. Tem que ir lá ver isso. Tu já, tu fizeste já, o primeiro, editaste, já tinhas essas tuas skills de edição ou não? Não, eu acho, eu não tenho muitas skills de edição, eu sei fazer cortes só e... Não, mas aí é que está, aí é que, as skills de edição, não é só as skills de saber tecnicamente como é que se faz as coisas, as skills de edição para mim é saber cortar na altura certa, estás a ver? Os tempos, eu aliás já tinha dito isto numa entrevista que te fiz. numa ocasião qualquer, acho que foi no Caça ao Cómico, por aí, não me lembro. E o primeiro foi no Movie Maker, portanto foi mesmo só... só, mas não tinha nada a ver com este, com estes... Oi, eu acho que deixei de ouvir... Oi, um, dois, três, som, experiência, ok. Agora, agora ditas onde? Não tem nada a ver... O quê, o quê? Agora ditas onde? No Sony Vegas. Ih, Sony Vegas... Que comprei, como é óbvio, comprei o Sony Vegas, não é? É um programa de edição, ok, eu não conheço, eu faço as minhas cenas no Mac e o Mac já tem aqui o... O iMovie. Um programa de edição, exato, que é o iMovie e é tranquilíssimo editar coisas no iMovie. Bem, o que é certo, meu caro, é que tu já não és só um youtuber, mas já fazes coisas fora do YouTube. Já faço croquetes para fora. Já fazes croquetes para fora. É uma cena que tu previas que ia acontecer mais ou mais tarde? Quer dizer, quando? Há um ano, se calhar, não previa. Há três meses já previa, não é? Mas pronto, quando comecei a fazer vídeos, não, nada. É que tu começaste a fazer vídeos, a dada altura eu percebi que começaste a fazer mostrandais, sim, porque pronto, o meu pai tem uma loja de estampagens, então também tem alguma facilidade, não é? Não, e aí, pá, e perfeitamente legítimo, tu querias ganhar alguns trocos pela tua cena e tu percebeste que já tinhas, lá está o tal falling, porque tu tens milhares de seguidores do teu canal, milhares de subscritores, não é? É. Mas de repente, tu começas seguramente a perceber que, pá, já há um culto à tua volta e marcas interessadas em pegar em ti, se ou seja, e usar-te, basicamente, para vender os seus produtos. Certo. Qual foi a tua, qual foi a tua, a primeira marca que conheceu, qual foi o teu primeiro contacto com, com, fora do YouTube, malta a querer, basicamente, te contratar? Ah, não sei, é pá, tenho uma parceria fixe com a earbox, por acaso, não estou a usar agora, por acaso, estou a usar uma suede da WTF. Ih, não, os gajos não vão gostar, meu. Não, mas é por isso que a parceria é fixe, é que eu posso notar de earbox quando, por exemplo, estão para lavar ou assim. Ok. E imagina que tenho de ir fazer um vídeo e tenho a earbox para lavar, opa, é na boa, posso aparecer só no próximo, posso aparecer só no próximo e eles são fixe nisso. Ok, mas isso é uma marca de roupa, eu não conheço. É umas suedes que têm colunas no capuz e é uma marca portuguesa e até a cortiça das colunas, as colunas são de cortiça, até a cortiça é portuguesa e isso é WTF neles. Então, basicamente, eles ofereciam de roupa, é isso? Sim, eles vão me dando suedes e eu vou usando quando quero. Nice. Eu tenho de perceber, espera aí, posso-me orientar, já posso usar suedes à borla, só fazer disparates na net. Depois, o que é que você tem? Fogo, isso é fixe. E já ganhei, já está. Já ganhei, já estava ali. Já estou a lucrar. Já estou a lucrar. Depois, o que é que aconteceu? Depois tive aquele programa de televisão, A Verdade de Cada Um. Aquilo estava na TVI, não é? Das manhãs de sábado ao domingo. Domingo, era muito bom o horário. Era, era, mas não era. Domingo de manhã, antes da missa. Ou era o aquecimento para os velhotes? Bom, quem vê a missa gosta de ver miúdos novos, se calhar. Sim, faz todo o sentido. Que preconceito mais estúpido este. Mas sim. E depois? E depois? E aqui já estava associada a uma marca? Da WTF. Aqui já estava associada a uma marca, na altura. A Ótimos. A Ótimos, pronto. E a cena da Yorn. E é? Da Yorn, não. Da WTF. Da WTF, que é uma... Desperado. Que é uma marca nova. Aquilo é tipo Yorn. Marca nova. Vocês associaram-se a uma marca nova, que está ligada a Ótimos. E tu, não é só tu? Tu e mais youtubers jovens. Certo? Exato, exato. Pronto. Ok. E, pessoalmente, tens uma cena numa rádio, na Mega Itz. Que também tem a ver, mais ou menos, com isto da WTF. Também é patrocinado pela WTF. Essa é a minha rúbrica. No programa da Joana. Qual a popularidade é que fazes a tua cena na Mega Itz? Faço duas vezes por semana, às segundas e às quintas. Às oito e um quarto. Ou oito e meia. Mas tu não fazes isso em direto. Tu gravas? Como é que isso funciona? Eu gravo em casa. Eu faço em casa, com este iPhone, que estou a fazer agora isto. Por acaso, já me está a doer um bocado o braço. Então muda de braço. Muda de braço. Eu estou a tentar apoiar aqui no candeeiro, mas não está a dar. Eu dou de tempo. Dou de tempo. Olha lá. Olha lá. Não dá. Pronto. Eu seguro. Então vais mudando de mão. É o que eu costumo fazer para não olhar em qualquer coisa. Vou mudando para não me cansar. Sim, estou a falar de masturbação. Bom. Nesta fase do campeonato, o céu é o limite para ti, meu. Me fala alguém que já tem alguma experiência, digamos, no showbiz. E a minha perceção, Bruno, é que tu estás ali mesmo na rampa de lançamento para qualquer coisa em grande. Eu digo isto, não sei se tens essa perceção, não sei se sentes que te fica mal dizer que sim, que sentes isso, mas eu acho que estás mesmo no ponto para de um momento para o outro alguém pegar em ti e dar-te ainda mais protagonismo e tens uma oportunidade ainda maior. Não sei se na televisão, porque a nossa geração, a tua geração, já se está a cagar um bocado para a televisão, digo eu. Sim. Eu não sou da tua geração e vejo pouquíssima televisão, mas o pessoal que tem vintes já não vê televisão como via antigamente. Portanto, eu não sei quais são as tuas expectativas. A minha pergunta vai nesta minha televisão. Eu também não sei. O que é que tu queres fazer? O que é que tu gostavas de fazer? Tudo o que eu tenho feito é boi à toa. Tudo o que tem acontecido. Eu não queria fazer, sei lá, esta cena da WTF. Quando eu era pequenino não dizia, quando for grande quero fazer parte de uma marca da Ótimos. Não. Foi mesmo à toa. E tudo o que vier eu não sei. Eu não sei. Há várias coisas que eu gosto de fazer. Por exemplo, stand-up. Tive a oportunidade com a Caça ao Cómico. Depois surgiu a oportunidade de fazer em vários sítios. E foi uma cena boa e fixe que eu nunca pensei. Pois perdeste, Bruno. Perdeste. Perdeste. Pois perdi. Perdeste. Mas depois deu-me a oportunidade de ir fazer stand-up noutros sítios. E foi uma coisa que eu curti boi. E depois até andei nas escolas o ano passado a fazer stand-up lá para as listas. E nunca pensei que ia fazer. E foi bem fixe. Portanto, não faço a mesma ideia do que é que vou estar a fazer depois. Não, menino. Mas tu gostavas de, sei lá, gostavas de fazer umas... Gostava de ser rapper. Agora. Agora virava rapper. Mas isso tu podes ser quando tu quiseres, meu. Mas tu, com uma personagem na Petit Street, era isso? E há, por exemplo, porque não... Mas tu, mas espera aí, agora estás a falar a sério ou não? Tu gostavas de experimentar uma coisa... Em relação a ser rapper. Sim, sim, estou a falar a sério. E há, já, vou ser rapper. Vamos lá, eu a brincar, a brincar. Eu tenho um altareco que é o Mr. You. Sim, eu conheço. E faço as cenas. Eu como curto rap. Tu também curtes rap. Eu sei que sim. Queres fazer um feat? Temos de fazer um feat. Mr. You featuring Nerdist Street e fazemos a nossa série. Mas tu tens rimas, tu tens rimas. Já estou a faturar, já estou a faturar com este You neste rio, não é? Mas tu tens rimas, já escreveste umas rimas para alguma coisa, para um beat qualquer? Já, já tenho algumas rimas com o Nerdist Street e que acho que vou fazer aí agora... Manda lá, manda lá a tua cena. Quero ouvir, manda lá a tua cena. É, não. Para já tinha de me vestir à Nerdist Street. E para isso, tinha de tirar este pelo que tenho aqui para compensar a barba que não me cresce ou assim. E quando tirasse isso, toda a gente ia ver como é que está o meu cabelo. E não ia dar. Então faz assim. Declama só. Declama só algumas rimas. Declama. Não lhe das com a atitude, mas dá-lhe com... Diz-me qualquer coisa. Da lírica do Nerdist Street. Puto, eu tenho umas rimas num vídeo que é assim. E eu, Nerdist Street, onde eu ouvi-te e distribuí-te, chapada. Ah, está bom. Era só isto. É forte, mano. Isso é muito forte. Uma. Isso é muito forte. Até estou a lacrim... Calma, calma. Lacrimeja. Lacrimeja. Já lacrimejaste? Já lacrimejei. Então, ok. Gostavas de ser rapper. É óbvio que estás a brincar comigo. Mas, sei lá. Tu curtias fazer uma série de... Aquelas séries sitcom. Eu sei que tu gostas de escrever. Em que tu escrevias os sketches. Eu sei que já fizeste também umas cenas na net também. Nessa onda. De sketch. Sim. Quer dizer... Não. Não. Mais ou menos. Mais ou menos. Já escrevi, assim, umas cenas que não são bem como os meus vídeos. Mas, já, gostava de fazer uma cena de sketch. Era o F.I. Era... Mas tu seres ator também. Sim. Eu participo há no sketch. Pai, tu... Ok. Então, há esse caminho também para percorrer. Mas tu já percebi que tu não tens planos nenhums. Estás mesmo à toa. Mesmo. Completamente. Eu, enquanto pai... Desculpa. Eu sinto que devia estar a dizer uma conversa do F.I. Agora para este programa. Mas... Não, sobre isso estou mesmo à toa. Não te sinto a desculpa. Mas gosto de fazer quase tudo que tem a ver com isso. Eu tenho quase 40 e eu não faço a mínima medida o que é que eu quero fazer. Por exemplo. Eu estou na tua situação. Essa situação eu tenho já desde os meus 17 anos. As coisas vão acontecendo. Percebes? Já. Mas... Isto é pergunta de pai. Ok? Porque eu tenho dois filhos e eu dou para mim a pensar, se eu fosse teu pai, eu até podia ser teu pai. Ok? Na teoria. Ok. Mas onde é que queres chegar com isto? Eu sei que não vai dar entre nós, mas eu já... Não. Não é que eu tivesse já cruzado com a tua mãe numa tostega africana e... Podia ter acontecido. Mas não. A minha pergunta é, o que é que os teus pais acham? O que é que os teus pais dizem disso? De tu ganhares algum dinheiro e fazeres vida... Fazeres o que tu fazes na net e na rádio e tal e em campanhas. Diz isso. Mas estão preocupados contigo. Como é que vai ser o teu futuro? O que é que vais fazer agora da vida? Epá, não sei. Eu, se calhar, depois vou para a universidade. Não sei. Se deixar de haver oportunidades. Porque foi mesmo... Esta coisa da WTF veio mesmo no timing certo. Parece que isto foi mesmo combinado ou assim. Porque foi... Eu acabei matemática. Tinha matemática por fazer. Não apetecia nada de ir para a universidade e continuar a estudar. E não me inscrevi. Pumba. Veio esta oportunidade de ir para a WTF trabalhar. Pois, mas o que vai acontecer agora é que... E eu aproveitei. É que daqui a uns meses vai-te aparecer outra coisa. E outra coisa. E outra coisa. E outra coisa. E quando dás por ti... Nunca é tarde mais para voltar a estudar. Mas vais ver que vais estar a trabalhar tanto. E eu acredito que sim. Que o teu talento... Apesar de tu seres muito parecido com o Bruno Gueira... Não me levas com isto todos os dias ainda. Ou não? É... Os anti-nerb... Fui ver o Fábio Poshat ao AFNAC do Colombo. Sim. E estavam lá uns rapazes que disseram... Ah, está o Bruno Gueira, está-se bem. Eles sabiam que eu não era. Mas disseram... Está o Bruno Gueira, está-se bem. E eu já não ouvi isto há bué da tempo. Mas pronto. Foi só para me relembrar. Ainda és. Não, ainda és o gajo parecido com ele. Nunca te esqueças que serás sempre o imitador do Bruno Gueira. É tramado. É tramado porque... Acho que tens consciência que fisicamente és parecido com ele e depois tens timings parecidos com ele, tens tics parecidos com ele, mas eu... Mas estou a tentar descolar. Acho que já estou de melhor. Um bocadinho desde o início... Sem dúvida. Eu ia dizer-te justamente isso. Eu ia dizer-te justamente isso, Bruno. Que a tua cena, no princípio, estava muito colada ao Bruno e com alguns tics de Ricardo da Rújo também. Aliás, eu cheguei a fazer, não sei há quanto tempo, foi há um ano, uma referência à tua pessoa na minha página de YouTube, na minha página de Facebook, em que eu dizia justamente isso. Olha que está um rapaz que eu acredito que tem talento. Eu vi, eu vi e folga esse vídeo. É o meu vídeo mais visto. E se bem que está lá, estão lá tics do Bruno e estão lá tics do Ricardo, mas eu acredito sinceramente que tu vais criar o teu estilo e vai haver, se quer há gente, que vai aparecer num futuro próximo, com tics, não do Bruno nem do Ricardo, mas tics teus, o que é o maior elogio que pode ser. Era fixe, era bom sinal. Bom, meu. Obrigado. Muito obrigado por teres falado comigo. Gosto com a ti, rapaz. Obrigado por teres participado no vídeo. Nada, olha, desculpa por ter sido mega desinteressante, mas pronto. Mega desinteressante porquê? Man, nada disso. Nada disso. Nada disso. Nós vamos combinar aí o nosso featuring. Não sei quem é que faz o featuring a quem. Olha, na boa. Mas vai ser Rui Jonas, pronto, a.k.a. Mr. You com o Nerd. Aí, isso ia ser, isso ia ser. Vai acontecer, isso vai acontecer. Escrevia umas rimas. Bacana. Grande abraço para ti, man. Ok? Obrigado, obrigado pelo convite e bom na stream. Isto vai continuar, eu vou poder ver o resto. Vai, vai. A seguir vou ter um rapper. A sério? É o meu producer. É o meu produtor, o meu producer. O tipo que faz os meus beats. Olha os beats do Mr. You. Ah, que fixe, quero ver. Ok. Ok. Então vai. Tchauzinho. Adiós. Tchau, fixe. Boa.